Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Galerinha do meu Youtube Ahn Olá boa noite maldinha do meu Youtube Sejam bem vindos aqui ao meu vídeo Do meu canal direct Eu sou a Sufaia Osamita Olha meu cabelo todo ali Tente adivinhar quanto tempo eu já não lavo O meu cabelo Não quanto tempo eu não me lavo Isso ai gente, você nunca vou adivinhar Falam que o Youtubers não estão lá bem Nunca acreditei até a me tornar uma Entenderam Ai quem acreditar nessas palhaçadas Gente por favor É um amor sarcástico Eu sou uma portuguesa que mora na Alemanha Que viaja pelas Europas Se quiser ver as minhas viagens Eu ainda não to bem da voz Porque quem vi as minhas viagens Eu tenho uma espalhada Não sei o que aconteceu Mas está a acontecer alguma bosta com a minha voz Que está assim Me perdoem gente mas a vida se acostumem com a idade assim E já que estamos no verão Aqui na Europa Eu vou reagir a uma coisa chamada Os 4 resorts Top 4 resorts E um hotel fazendo em São Paulo Porque assim Eu quero ver o que vem do Brasil Eu vou em resorts? Não, eu sou pobre Pobre não tem como ir em resorts Eu falo que sou pobre Vocês vão dizer Ah mas eu moro na Europa e você é pobre Sou pobre que moro na Europa mesmo Entenderam? Não é só porque eu viajo muito que eu sou rica gente Uma coisa que às vezes é importante falar para o povo Viajar aqui dentro da Europa é uma coisa muito acessível Principalmente porque a União Europeia Que o salário que a gente ganha Faz as coisas serem acessíveis Tipo os preços aqui próprios O salário do povo é acessível Meio que como tudo é assim tão interconectado As coisas ficam mais acessíveis para as pessoas Entenderam? E tem como fazer uns borrolês baratos De viagem barata Entenderam? É isso, se quiserem ver no canal Sofaya tem lá Viagem Às vezes durante a viagem eu conto coisas assim baratas E recomendo Entenderam? Por isso assim não vou achando que eu sou rica Porque se eu fosse rica eu ia estar Na verdade não ia estar em resorte não Mas enfim Se eu fosse rica gente Eu não sei gente Eu não sequer sei como é que eu sou rica Como é que eu vou falar se eu fosse rica Enfim Quando eu for rica eu aviso Mas enfim Para isso tenho que trabalhar duro E estou aqui trabalhando duro Entenderam? Mas aí eu só queria deixar explicado Eu não sei como é que é resorte Mas a gente já viu um outro não é? Mas eu quero saber como é que são os resorts do Brasil Vamos lá ver Neste vídeo De São Paulo No caso Assim umas coisas mais chiques Eu acho que assim Resorte no Brasil Para gente vindo da Da Europa É uma coisa mais acessível Não é? Eu diria Mas não consigo falar Quanto é que é os preços? Vamos ver Ai 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 Nossa que lindo Eu acho assim Incrivel 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 Tipo Beleza Eu jurava que alguém invadir minha casa A gente está gravando um vídeo Para com isso Bom Para te ajudar Para te ajudar a escolher Aquele que tem mais aí o seu perfil Na hora de decidir para qual resort ir Ok Eu já te adianto que todos eles são em... Beleza gato Quer conhecer? Quero Para mim é tão gostoso que eu faço som de comida O Santa Clara Eco Resort Oi? Eco Então bora conhecer um pouquinho desse resort Ele tem uma voz tão de narrador Gente a voz é dele? Ou é algum narrador dele? Clara Oferece uma estrutura completa de lazer Com nove piscinas Entre elas Uma ilha E até mesmo Piscina de água mineral Uh Claro que tem quadras Campo de futebol Brinquedoteca Espaço team Playground É muito tipo fazer Viajar no Brasil Eu acho que deve ser uma vibe completamente diferente Não só o povo que mora no Brasil Mas o povo que trabalha na área de turismo Não é? Porque as vezes o povo que trabalha na área de turismo aqui Na Europa Assim em geral pelo mundo Tipo é um povo animado Não é? Só que se tu for ver como o povo mora Tu ficas tipo E aí galera? Tu leva as vezes um choque de cultura Não é? Porque não é assim tão animado Nem se conhece nos resorts Não é assim? Alguém pode confirmar essa teoria minha? É uma teoria Eita Eita Delícia Olha a criancinha Que é isso Nossa Nossa Eita 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 Achei chique Achei chique Até tem lugar para deixar as crianças Ah Valores na descrição Eu vou conferir O próximo da lista É um all inclusive Para não All inclusive É uma visão Gente eu nunca fui a Unisort Mas tiverai alguma empresa A ver este vídeo agora Que me quer levar para o Brasil Para a Unisort Eu aceito gente Manda a proposta no email Ei 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 Caralassos Para que gente? Duas servas Ei 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 Cerveja Batidas Drinks Refrigerante Coctéis E muito mais Tudo à vontade E também Porções Tudo isso já incluso como dissemos Tô com fome Tô com fome Eita Tem uma jansarina gente Que que é isso? E com diversas atrações Disneyland E tem o seu parque aquático Que é bem legal Com uma praia particular Olha só E esportes radicais E náuticos Também tem spas Espaço Kid Centro de eventos E muito mais As áreas do resort São divididas em mundos Por exemplo No mundo dos sonhos Possui brinquedos E jogos eletrônicos Aí para as crianças Quer saber mais desse resort? Então dá uma espiada Que tem um vídeo bem completo Aqui em nosso canal Mas uma Disney Disneyland não é? Parece Mas eles não podem chamar Disneyland Não é? Confira aí Mas eu entendi a mãe Bela estrutura E tudo incluso O Mavisa É a pedida aí pra você Que tal agora um resort Com águas termais E um parque Muito legal Joga gato É o Blue Tree em Lins Ah, isso é do resto do vídeo Graças Hora de falar do maior resort De águas termais No interior paulista O resort Possui uma estrutura Completa Para toda a família E o que chama atenção mesmo São as suas águas termais E o seu parque aquático As águas Oferecem propriedades Terapêuticas Benéficas Vindas Diretamente do Aquífero Guarani E olha É quente mesmo A temperatura Em média da água É 38 graus Por lá também Há recriação Com monitores Para crianças E até adultos Além disso No resort Há lojinhas Com diversos produtos Bares Academia Spa Salas de jogos Quadras Brinquedoteca Enfim Muita coisa pra fazer também A gastronomia também se destaca E são preparados Pratos especiais E noites temáticas Tem um vídeo também Aqui no canal Que explica direitinho Como funciona a hospedagem Eita A gente vai dar um pulo agora até Brotas Para conhecer o Brotas Eco Resort Opa De nada Eu achei a transição assim Vamos lá então Hora de conhecer o Brotas Eco Resort Que tem uma pegada assim Bem de interiorzão Sabe? O resort tem 30 alqueires De muita área verde Um parque aquático Com 5 piscinas Caraca Quadras, playground, fazendinha E outro diferencial Olha as minhas animais O que elas estão fazendo aqui? 5 piscinas Eles foram convidados Para participar no vídeo? 6 piscinas Quadras, playground Fazendo... Eita Como que a minha irmã está fazendo aqui? Ela foi para o Brasil Ela foi para o Brasil E outro diferencial Aquele também funciona como Alojamento Ou seja As crianças podem passar um período De 7, 10, até 15 dias Brincando aí no resort Bacana né? Com relação a gastronomia Boa parte das refeições São produzidas diretamente no resort Uma bruxeta Tudo fresquinho e natural O que? É essa coisa de brasileiro Por assim Inventar acima as coisas São produzidas diretamente no resort É um espaguete em cima da pizza Ah não Isso não é cebola Não sei Outro ponto bacana É que ele tem uma área específica ali Para o seu pet Com até mesmo atividades para os cães Olha que legal Agora se você quer conhecer o melhor de brotas que é o rafting Ai Que delícia Eu amo andar de um barcão na água E um rafting ainda melhor Claro que tem mais detalhes em um vídeo especial do brotas eco resort aqui no canal Link na descrição É E para fechar essa lista O hotel fazenda areia que canta que tem esse paraíso Dá uma olhada nisso Bora Carassas Isso é fazenda Caraca Mais um hotel que visitamos e que gostamos foi o areia que canta Também fica localizado em brotas O areia que canta é muito conhecido pela sua nascente que leva o mesmo nome Por que o senhor tem um colete? É porque a água é funda ou porque? Por que que é? Mas não parece ser funda É um santuário ecológico Dá uma olhada neste lugar Não, não, não é fundo Falando no hotel Ele tem uma pegada assim bem de fazenda mesmo Com ordem de vaca Passeio de cavalo Contato com a natureza Enfim O areia que canta Oferece uma ampla área verde para você curtir aí a natureza E também tem uma equipe de recriação bem bacana Com atividades para os baixinhos e até os pais Com os baixinhos não, se metam com os baixinhos, entenderam? Quem viu meu stories vai entender essa piada Por ali, olha, tem desde stand up paddle até Gente, eu amo stand up paddle Eu amo Spa Ou seja, aventura e tranquilidade para você Hora de falar da gastronomia O restaurante prepara cardápios com aquela cara de roça assim, sabe? E a variedade para todos os gostos Quer saber mais? Dá uma olhada na descrição Tem um vídeo completo do areia que canta aqui no canal Bom, espero que você tenha gostado Amei Comenta aqui se você já visitou algum desses resorts Como foi a tua experiência por lá E qual que você preferiu visitar? Não visitei não, pretendo todos Se alguém quiser patrocinar Eu gostaria de ir A fazer vídeo e fazer um reacto no lugar Quer dizer, em tempo real De onde a gente está Enfim, nos lugares que a gente está conhecendo E as informações Olha a mãe Muito obrigado Pelo assim, este gay de maravilhoso Eu sei que já conheço esse tipo Mas eu já vi alguns reacts dele Faz um conteúdo assim impecável Com uns vlogs já impecáveis Entenderam? Umas dicas impecáveis para viajadores Entenderam? E agora estou com fome de fazer o meu jantar Entendeu? Por isso, mais para ti Espero que tenha gostado do reacto Espero que tenham gostado do reacto Espero que tenham gostado do reacto Era só isso que eu queria falar Não é nada Eu sou uma pessoa muito artística Entenderam? Se quiser ver coisas de arte Vem no meu canal Eu também posto lá vídeos de arte Tem várias coisas que eu fiz artísticas Já entenderam? Mas enfim Um beijo e vejo-te no próximo react Entenderam? Vai Tchauzinho Vem ver outros reactos no canal, tá? Tchau, de olho